Bom, meninas, vamos falar agora sobre número de mol, tá? Para eu falar sobre número de mol, eu preciso do passo anterior. A gente vai construir essa ideia com três passos, tá? O primeiro passo é calcular a massa molar, que é... Então, vamos pegar um exemplo aqui. Na Cl, cloreto de sódio. Se não tem nenhum número embaixo, isso quer dizer que ele vale 1, tá? Então, quanto pesa o Na? Ah, eu vou na tabela periódica, no caso ele pesa 23. Quanto pesa o cloro? Vou na tabela periódica, quanto pesa o cloro? 35,5. Tem um de cada, por isso um de cada, eu somo a massa molar do cloreto de sódio, é 58,5 gramas por mol. Ou seja, em um mol de cloreto de sódio, tem 58,5 gramas. Então, um mol, no caso do cloreto de sódio, é 58,5 gramas. Agora, o que é o número de mol? Caso eu não precise saber um mol, e sim eu posso querer saber meio mol, três mols, 5,5 mols. Aí, gente, é a velha conhecida de vocês, a regra de três. Então, vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui, 3 mols de NO2, óxido, nítrico. Óxido vem de oxigênio, nítrico de nitrogênio, tá? Então, vamos fazer. Deixa eu abrir a tabelinha aqui. Vamos lá. NO2, então, nitrogênio, temos um só, nitrogênio, 1. Vamos na tabela periódica. Cadê o nitrogênio? Nitrogênio tá aqui. Nitrogênio pesa 14, tá? 14,01. A gente vai sempre utilizar o número redondo, tá? A gente usa o número sem vírgula. Só no caso do cloro, que tava, inclusive, aqui, ó. O cloro é 35,5. Ele, a gente usa 35,5. Todos os demais, a gente arredonda. Então, nitrogênio pesa 14. E o oxigênio tem quantos? 2. Então, 2 vezes o oxigênio, 2 vezes... Ai, quanto que pesa o oxigênio? Onde que eu vejo isso? Tabela periódica, tá? Ah, 16. 16, 32. Aí, eu somo 14 com 32, que dá 46. Então, a massa molar, sempre o M maiúsculo, tá? A massa molar do óxido nítrico é 46 gramas por mol. Certo? Então, ô Fabiana, pesa pra mim... 1 mol de óxido nítrico. Quanto que a Fabiana vai pesar? Ela tem que pesar 46 gramas, tá? Ou gramas por mol. Chegou aqui, pôs a unidade... Vocês sabem que eu piro o cabeção, se vocês não colocarem a unidade. Então, 46 o quê? Gramas por mol, certo? Então, aí, gente, a velha conhecida de vocês. Se em 46 gramas tem 1 mol, o exercício tava perguntando 3 mols, né? De NO2, 3 mols, x, certo? 46 vezes 3, 138 o quê? Gramas. Então, finalizando, então, 3 mols de NO2 pesam, ou equivalem, né, a 138. Isso é o número de mol. Aí, ele pode te perguntar quantos mols ele quiser. Mas, se você souber calcular massa molar, você consegue qualquer coisa. Sempre, gente, não sei começar um exercício. Começa pela massa molar. Faz essa primeira etapa. Chegou aqui, aí você consegue deslanchar, tá? E a gente vai seguir para o passo número 3, já, já.